Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite E manos, acabou de ser liberado aí os primeiros desafios do evento de Natal E um dos desafios é para você visitar diferentes postos avançados do Comando Nevado E outro desafio é para você vasculhar então os baús desses locais Olhem só, como dá para ver na tela, tem esses 5 postos avançados que você encontra no mapa Para completar então os dois desafios E agora eu vou mostrar o local exato de cada um deles Um posto avançado você pode encontrar aqui do lado de Chaminé Chamuscantes Todos esses postos avançados tem essa temática aqui de Natal e tudo mais Então aqui do lado de Chaminé Chamuscantes, como dá para ver, vocês podem encontrar esse posto avançado Bem aqui do lado do Parque Agradável, como dá para ver bem perto dessa casinha quebrada Vocês podem encontrar também esse posto avançado para completar o desafio Aqui do lado do Bosque Choroso, bem pertinho do restaurante do Hamburgão Vocês podem encontrar então o terceiro posto avançado do Comando Nevado Aqui do lado do Pântano Gloop, bem na frente da Hidrelétrica 16, também tem outro posto avançado Como dá para ver aqui E o último posto avançado vocês encontram bem aqui no topo da montanha Perto da Estação Meteorológica, bem do lado aqui da Toca do Gato Como dá para ver, tem outro posto avançado para você visitar e completar então o desafio Então é isso mano, se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou Deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito E também mande para os seus amigos para todo mundo já ficar ligado nos locais exatos dos postos avançados Assim todo mundo já completa os desafios o mais rápido possível Então é isso mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui!